Música Voltamos então com o nosso programa Emprego em Carteira. Hoje estamos entrevistando o doutor Carlos de Pastena, que é um especialista em geriatria. Vamos continuar conversando então com o doutor Carlos. Doutor Carlos, vamos falar sobre as principais doenças da terceira idade. Quais são essas doenças, doenças crônicas? Explica um pouquinho para a gente. A gente sabe que com o passar dos anos, quase que 100%, 94% dos casos de idosos entrevistados, acompanhados por vários estudos multicêntricos, populacionais, eles mostram que as doenças crônicas se instalam. Não tem jeito. Não adianta pintar o cabelo. Psicologicamente é bom, mas o importante é identificar e tratar essas doenças. E a gente sabe que é muito comum a hipertensão, a diabetes, a osteoartrose. São várias doenças que se instalam e que precisam de um controle. Essas doenças muitas vezes atrapalham o indivíduo. A gente sabe que depois de um... a gente sabe que existe na pesquisa da população idosa, de 20% a 30% dos idosos tem um acometimento na função. Seja a função cognitiva ou seja a função de locomoção, de fazer seus trabalhos a nível domiciliar ou a nível profissional. Quer dizer, o indivíduo tem uma limitação. Tanto na parte física e tal, como na mental. Como na parte mental. Então a gente sabe que isso acontece. Mas muitas vezes o controle dessas doenças não afeta a função. Quer dizer, de 80% a 70% dos casos de idosos não tem acometimento funcional. O que a gente tem que fazer é identificar logo esses fatores, procurar tratá-los e estimular o indivíduo idoso para não perder a função, para não perder a sua capacidade mental e física. E o trabalho é um desses fatores de... É positivo, então, o trabalho. De proteção, é positivo. No nosso meio, às vezes a pessoa é impelida ao trabalho por causa da falta de condições. Quer dizer, a gente sabe que tem um baixo valor da aposentadoria, da pensão. Isso gera uma demanda onde o idoso é meio que impelido. Tem que voltar a trabalhar quase que na marra, né? Na marra, é. E no fim, é um fator positivo pela saúde do idoso. Ajuda, ajuda, muitas vezes ajuda. Agora, essas doenças, doenças crônicas, né? Elas impedem o trabalho? Eu vejo no meu caso, eu me uso como exemplo no programa de hoje, né? Que eu sou diabético, tenho pressão alta, já fiz cirurgia do coração. E a minha atividade é muito grande mentalmente, trabalho. Quer dizer, não existe também, às vezes, duas coisas. Uma certa entrega, uma certa acomodação do idoso, né? E, às vezes, aquele idoso que não pode, por questão financeira, tratar a sua doença como ela se deve. Isso acontece? É, isso acontece muito, né? E a gente sabe que esse desempenho do envelhecimento bem sucedido está muito relacionado com o fator educacional. Por isso, a importância de a gente estar levando informação para a comunidade, para as pessoas, do quanto que é importante o estímulo, a atividade, a prática, o indivíduo está o mais ativo possível dentro da sua esfera. E essa prova é real, né? Quer dizer, as doenças crônicas, elas precisam de um controle, de uma atenção, de remédios, de atitudes, de mudança de hábito de vida. Precisa ser encarado, né? Isso precisa ser encarado, a gente tem que lidar com isso, mas isso não atrapalha a qualidade de vida muitas vezes. O indivíduo tem uma boa qualidade de vida a despeito desses problemas. No trabalho, a gente sabe que o maior tempo que o trabalhador atua está muito ligado com a educação ao longo da vida. Quer dizer, quanto mais informação esse indivíduo tem, naturalmente ele vai buscar um trabalho, e um trabalho mais enriquecedor para si e para a sociedade. É, vou pegar um gancho do que você está falando, né? Sobre educação, eu acho que é o seguinte também, a pessoa que tem um grau de educação e de formação profissional, ele consegue mais facilmente continuar trabalhando, porque ele está trabalhando provavelmente numa atividade intelectual que não depende tanto do físico. E aquele trabalhador de menos cultura, que é o trabalhador mais braçal, ele depende muito mais do físico para continuar trabalhando. Não, não, é isso mesmo. E infelizmente ou felizmente é uma grande maioria, né? Tem uma quantidade enorme de pessoas ligadas ao setor agrícola, que trabalha na terceira idade, ao setor de indústria e ao setor de comércio. De forma informal, mas há setores que estão muito ligados a uma parte braçal. Braçal, aí é mais difícil, porque ele depende do físico, né? Você imagina, na construção civil, que o cara tem que subir, escada, tem que... E o fator idade, ele vai fazendo a participação do mais idoso diminuir, né? Quer dizer, nessa parte braçal, a idade é preponderante, quer dizer, depois de uma certa altura, ela é um fator limitante para a continuidade do trabalhador. E até que idade a gente considera que a pessoa pode ser produtiva? Existe um número ou não existe um número? A gente observa que em alguns lugares, em alguns serviços, tem um prazo, né? Mas a gente não acredita tanto nisso. A gente acredita mais na funcionalidade, desde que tem uma atividade... Desde que a função esteja preservada, tanto do ponto de vista do que está apresentando como serviço, como em termos de satisfação pessoal, seria extremamente válido. Acho que isso tudo ainda vai precisar de uma revisão, né? A gente vê pessoas com mais de 90 anos com um trabalho maravilhoso... Produzindo. Produzindo e com muita qualidade. E isso tem que servir de exemplo, inspiração, para a gente estimular todo o resto da população. Pessoal, nós vamos para mais um intervalo, voltamos já, vamos continuar aqui com o doutor Carlos. Essa conversa está muito boa, me interessa bastante também. Até já. Música Música Música